Ao ser parado numa blitz e alguma irregularidade fosse constatada, a regra era que o veículo fosse guinchado. Os pátios de Goiás estão abarrotados de carros que foram apreendidos em situações assim. O motorista tinha que pagar o reboque em torno de 185 reais e as diárias do pátio. Agora o guincho só deve ser acionado em último caso. Os condutores que de repente estiver com o veículo, com os pneus, com sucos rasos, pneus lisos ou então com os faróis queimados, lâmpadas de faróis queimados e ele for abordado numa operação de blitz, esse condutor muito possivelmente terá o seu veículo removido. Porque esses são equipamentos obrigatórios de segurança e que não pode circular sem estar devidamente em funcionamento. Para a brisa quebrado também é outro exemplo que não pode ser reparado na hora, então é guincho. Mas uma placa levemente apagada, lacre de segurança rompido, licenciamento atrasado, não são mais casos de guincho porque não comprometem a segurança da via. Isso não significa que o motorista não vai ser autuado. O carro é liberado, mas a multa é aplicada e o condutor vai ter até 15 dias para regularizar a pendência. O licenciamento atrasado tem que ser pago na hora pelo aplicativo para evitar o transtorno do guincho. A mudança já está em vigor e para esse especialista é benéfica. A punição, segundo ele, não pode ser mais severa do que a falha. O código passou por essa modernização, essa é uma extremamente positiva. Do que? Se você puder corrigir o erro, ninguém pode andar com carro irregular, se tiver um problema de pneu você não pode rodar, isso não é questão de segurança. Agora, se você tiver uma coisa que não afeta a segurança e que você possa corrigir, possa continuar a viagem, é positivo, porque torna a relação entre o que fiscaliza e o fiscalizado mais humano. Ele diz que o objetivo da lei de trânsito é educar. Não é aquela história de a gente ficar com medo do policial, do rodoviário, do agente de trânsito, a gente não ficar com medo. Nós temos que considerar ele como alguém que está fazendo algo para ajudar a gente. Então essa relação amigável é extremamente importante. E a lei veio modernizar isso. E aí